Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo de hoje eu vim mostrar uma coisa que já me pediram nos comentários do YouTube e que é uma função que eu adoro do Notion, que é como colocar, olha, esses indicadores aqui em cards, por exemplo. Na verdade, na verdade, eu vou mostrar para vocês qual é a técnica que eu uso para fazer isso e que você pode usar para poder pegar informação de qualquer lugar. Então, vamos lá. Como é que funciona isso aqui? Vocês já sabem, né? Se vem seguindo o meu canal, se não vem, volta lá nos vídeos para saber. Vocês já sabem que o Notion é basicamente uma plataforma para você construir ferramentas e ele é todo baseado na criação de bancos de dados, de tabelas, que podem ser apresentadas no formato de uma tabela, de uma lista, de cards como esse que está aqui, tá? E esses bancos de dados, essas tabelas, elas podem ser conectadas umas com as outras, tá? Em outros vídeos de outros templates meus, eu mostro exatamente essas conexões funcionando, inclusive nesse daqui, que é o template de produtividade gamificada, que é o Game Dash. E aí, eu faço essas conexões justamente para conseguir calcular todas essas coisas aqui, o nível, o tanto de XP, o tanto de ouro e essas coisas. Então, eu vou mostrar para vocês o que é que eu uso para poder trazer essas informações de uma tabela para outra, né? Porque não tem como a gente criar uma tabela só para todas as coisas que o nosso dashboard queira fazer, né? Às vezes você quer funções diferentes e botar tudo na mesma tabela é uma receita para o desastre. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma página nova só para a gente trabalhar do zero, só para mostrar para vocês como é que funciona isso daí, tá? Então, vai lá e cria uma paginazinha em branco para a gente trabalhar, tá? Vou chamar ela aqui de teste, porque depois eu vou deletar. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer, se você já viu meus vídeos, é colocar tudo em full screen aqui, né? Tirar aquelas margens enormes. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar duas tabelas diferentes. Então, a gente vai ter aqui, ó, barra invertida, table, você quer esse aqui, ó, table inline, tá? Você pode fazer isso com tabelas que sejam exclusivas de página também, mas fazer a table inline aqui para vocês, porque aí vocês vão poder ver as duas tabelas funcionando ao mesmo tempo. Então, vou criar outra aqui também, table inline. Pronto, então vou chamar aqui, ó, de tabela 1 e aqui de tabela 2, tá? E vamos dizer o seguinte, vamos dizer que a tabela 2, vou botar essas informações aqui para a gente não esquecer, a tabela 1 vai ser uma tabela de cálculo e visualização, vou chamar ela assim, cálculo e visualização. E a tabela 2 vai ser uma tabela de dados, informações, tá? Então, isso significa o quê? Isso significa que a gente vai ter aqui uma tabela com informações, tipo, sei lá, dia 1, dia 2, dia 3, e cada um desses dias, né, vamos dizer que seja uma tabela diária, de algum registro diário. Em cada um desses dias, eu estou registrando a quantidade de água que eu bebi. Minha mania de escrever em inglês, água. Então, eu estou registrando quantos litros de água eu bebi. No dia 1 eu bebi 4 litros, no dia 2 eu bebi 5 litros, é litros demais, né, mas enfim, é só para exemplo. No dia 3 eu bebi 2 litros. E aí, a gente quer que na tabela 1 eu mostre a soma de tudo isso aqui, tá? De quantos litros de água eu bebi naquele mês ou naquela semana, tá? Para isso, eu geralmente teria aqui uma coluna que eu ia pedir para calcular se aquele dia específico está no mês corrente ou não. Mas isso aí é refinando demais o negócio, né, cálculos e tudo. E eu tenho outros vídeos mostrando como mexer com algumas equações, como criar outros templates. Então, aqui eu só quero mostrar para vocês como é que funciona essa conexão entre dados. Então, eu não vou me preocupar com isso aqui, tá? Então, ó, aqui na tabela 1 eu quero, por exemplo, mostrar as pessoas. Sei lá, eu estou, vamos dizer que a gente esteja fazendo um dashboard parecido com o meu dashboard gamificado. E aqui, ó, vai ser sobre mim. Eu vou deletar essas outras linhas porque eu não quero elas aqui, eu só quero uma tabela sobre mim, tá? E aí, o que é que acontece? Ah, vou deletar essa coluna também porque eu não vou usar. O que é que acontece aqui? Eu tenho aqui já uma tabela com as minhas informações da quantidade de água que eu bebi. E eu quero mostrar isso aqui no formato de um cartão, né? Para ficar bonitinho, que nem vocês viram lá no começo do vídeo, no meu dashboard gamificado, que eu mostro o nível, XP, todas essas coisas. Tá bom. Como é que a gente faz isso? Eu vou criar um link entre essas duas tabelas. Como é que você faz isso? Vou chamar aqui de link, você pode chamar a coluna do que você quiser. Mas aqui, ó, no tipo, property type, no tipo você vai escolher uma relation. Ou seja, você vai relacionar duas tabelas. Lembra lá, o nome das nossas tabelas são tabela 1 e tabela 2. Eu estou relacionando a tabela 1 com a tabela 2. Então, a gente vai botar aqui, ó, tabela 2. Vamos procurar por ela aqui, ó, tabela 2. Coloquei criar relation, né? Create relation. Pronto, criei a relação. Aqui, ó, ela está chamada de link e aqui ele está dizendo, ó, related to table 1, to table... Tabela 1. Relacionado a tabela 1. Então, eu vou chamar aqui de tabela 1, né? E aí, ó, o que é que acontece? Para eu relacionar duas tabelas, eu tenho que ter referência entre elas. Então, eu posso vir em qualquer uma delas. Se eu vier nessa primeira aqui, eu posso escolher os dias que eu quero relacionar a Jéssica aqui, né? A linha Jéssica. Eu quero relacionar o dia 1, o dia 3 e o dia 2 também. Quero relacionar todos os dias. Por quê? Porque eu quero uma soma das quantidades que estão nesses dias. E aí, beleza, eu estou com a relação aqui agora. Mas como é que eu somo o valor? Aí vem o outro, outra propriedade. Então, eu vou chamar aqui total água. Eu vou chamar só de total, porque pode ser para qualquer valor, né? Aqui eu inventei que seria para água, mas pode ser para qualquer valor. E aí, você tem o total aqui em tipo. Você vai escolher agora esse aqui, ó. Rollup. É a tabela avançada. Então, são... São... É... Propriedades avançadas que você pode usar. Então, o rollup. O que é que é o rollup? Bom, o relation, que foi o que a gente criou aqui, que tem essa setinha, ele linca uma tabela na outra. Aí, você está vendo aqui, ó. Quando eu linquei o dia 1, dia 3, dia 2, ele já disse aqui, ó. Na tabela 1, esse dia está lá no Jéssica. O dia 2 está no Jéssica. O dia 3 está no Jéssica também, tá? O total é o quê? Quando você criar um rollup, que tem esse símbolozinho aqui da lupinha, vai estar tudo em branco e vai aparecer esse símbolozinho aqui de lápis, tá? Se você tiver mais de uma linha, vai aparecer o mesmo lapizinho. Então, não interessa. Se você editar qualquer um dos lapizinhos, vai editar todas as outras coisas, tá? Então, aqui, ó. No lapizinho, eu vou escolher qual é a relation. Eu só tenho uma aqui, né? Então, é o meu link mesmo. Qual é a propriedade que eu quero pegar? Eu quero pegar a quantidade de água. Lembra? Eu quero total. Então, eu vou pegar a quantidade de água. Aí, veja que ele está mostrando aqui agora, ó. Os números que eu tenho lá. O 4, o 2, o 5. Mas eu não quero eles, assim, isolados. Eu quero o meu, a minha soma de tudo. Então, eu venho aqui, ó. Soma. Eu posso fazer média. Eu posso pegar o valor mínimo, o valor máximo, tá? Eu posso contar quantos tem. Então, no caso aqui, ele vai me dar um 3. Se eu botar contar, ó. Me deu 3. Eu posso contar os que estão vazios. Ou os que não estão vazios, né? Então, 3 que não estão vazios. Se eu botar aqui nos vazios, não tem nenhum. Porque todas as linhas lá da tabela, ó. Do água, estão todas preenchidas. Mas a gente disse, né, que queria fazer eu somar. Então, vamos somar. E aí, ó. 11. 4 mais 5 mais 2 dá exatamente 11. Não é isso? Porque vai dar 4 com 2, 6. Com 5, 11. Pronto. Ele fez a soma aqui. Aí, aqui eu botei o exemplo da água, né? Mas vamos dizer que é, de repente, a quantidade de tarefas que você fez naquele dia. No dia 1, eu fiz 4. No dia 2, eu fiz 5. E no dia 3, eu fiz 2. Fiz 11 tarefas no total, contando ali a minha tabela inteira. Então, você pode fazer isso em relação a qualquer coisa. Ah, mas e a tabela 1 não era só visualização? É. Só que aqui ela tá como tabela, né? A gente vai vir aqui, ó. Adicionar View. E vamos criar uma View em Gallery. Clica no Create, ok? E aí, se você quiser voltar pra tabela, ó. Tem ela aqui também, tá? Uma dica. A visualização que você quer é a de galeria. Põe a galeria aqui no começo, ó. Você pode arrastar pra botar ela em qualquer posição. Por quê? Porque se você, de repente, for abrir de um navegador novo. Ou for mudar, ah, agora eu vou olhar no meu celular. Aí, ele vai pegar como padrão a primeira opção aqui. Então, você já deixa a primeira opção, a que você quer. Então, aqui, ó. Só que só tá aparecendo o meu nome. O que é que eu vou fazer? Você vai vir aqui, ó. Nessa setinha dupla. Não, perdão. Nesses três pontinhos aqui. E você vai vir aqui, ó. Em Propriedades. Properties. Eu, honestamente, não sei se tem versão em português do Notion, tá? Eu acho que não. Mas eu posso estar errada. Eu uso tudo o meu em inglês. Então, é por isso que aqui aparece em inglês. Mas eu sempre tenho que traduzir pra vocês, tá? E aí, ó. Eu posso vir aqui nessas propriedades. Não é o foco, mas eu vou explicar. Aqui, ó. O Preview é esse quadro enorme em branco aqui. O que é que eu quero mostrar no Preview? É o que tem dentro da página? É o conteúdo? É a capa da página? Se eu tivesse alguma coluna aqui, ó. Nessa lista. Que fosse uma imagem ou um arquivo. Ele poderia me dar a opção de eu escolher a imagem ou o arquivo, tá? Aqui é o tamanho do card. Você pode fazer um pequeno, um médio, um grande. Fica aí a critério de como será o seu dashboard. Eu vou deixar ele aqui no médio. Fica bonzinho de ver. E aqui a quantidade de páginas que vai ser mostrado. Aqui a gente só tem um. Então, isso pra gente não é importante agora. O que é que ele mostra? Ele mostra aqui, ó. O nome. Se você quiser esconder, você pode também. Mas eu vou deixar o nome. E ele mostra o que eu quiser mais. Eu quero mostrar o total. Pronto. Aí ele mostra o total de litros de água bebida, tá? Ah, mas ele só me mostrou o número. Como é que eu vou lembrar que esse é o total de litros de água? Ou agora, né? Que a gente mudou aqui, ó. O total de tarefas. Como é que eu vou lembrar que é isso? Aí, ó. O que eu gosto de fazer é sempre voltar pra visão de tabela. Porque eu acho mais fácil editar na visão de tabela. E aí eu gosto de criar uma coluna nova. Que eu chamo, dependendo do que eu queira fazer, né? Nesse caso aqui, eu quero que ele seja registro total. Só porque eu vou mostrar mais informação além do número. E aí eu vou colocar aqui de novo outra avançada. É uma fórmula. Nossa, esse vídeo tá sendo só sobre as funções avançadas do Notion. Eu vou renomear ele pra isso. Funções avançadas do Notion. Então, ó. Aqui na fórmula, você pode colocar uma fórmula, uma equação. E aí pode ser uma equação pra calcular valores. Ou pode ser uma equação pra mostrar informações, tá? Ou pra mostrar datas, ou o que for. Nesse caso aqui, eu quero o quê? Eu quero mostrar informação. Quero mostrar esse 11, mas eu quero dizer o que é o 11. O 11 é o quê? Total de tarefas, né? Então, ó. Pra botar texto, né? Quando for fazer cálculo de número, é fazer o cálculo normal. Com os sinales mais, menos, essas coisas. Mas pra mostrar texto, você vai usar essas duas aspas aqui, né? Aspas duplas. E aí o texto vai dentro das aspas duplas. Eu quero que tenha o total de tarefas. Foi isso que a gente definiu que seria aquele número ali. Tá? Deixei um espacinho aqui. Esse espacinho não é importante, é só por questão visual. Porque eu vou ter, ó. Total de tarefas. Dois pontinhos, espaço. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar um mais aqui. E eu vou dizer que eu quero essa propriedade aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Minhas propriedades estão aqui em cima. Onde é que estão? Aqui, ó. Nome, link, total. Eu quero a propriedade total. Só que a propriedade total não é um texto, né? É um número. Você só pode juntar texto com texto, número com número, data com data, tá? E na hora de exibir, tudo tem que estar no mesmo formato. Ah, esse aqui não é um texto. O que é que eu faço? Esse daqui, você vai usar uma função chamada format. O format, ele transforma qualquer coisa em texto. Então, ó. Vê que agora mostrou o total de tarefas, dois pontinhos, onze. Então, esse é o meu total de tarefas. Massa. Legal. Pronto. Tá aqui. E aí, se você voltar lá pra sua galeria, ó. Ele tá com onze porque a gente tinha escolhido o total. Vamos nas propriedades de novo. Aí, a gente vai desmarcar o total porque agora eu quero ele formatado aqui, ó. Total de tarefas onze. E você pode usar isso pra outras colunas também. Vamos dizer que além de total de tarefas, a gente tem as tarefas... O que mais a gente pode querer botar aí, nesse exemplo? Sei lá. A gente pode colocar o total de hábitos feitos. Não sei. Vamos dizer que você tem uma tabela que faça isso. Tá? E aí, esse aqui, total de hábitos, é também um número, né? Vamos botar ele pra cá. Ele, a gente fez o quê? No dia um, a gente completou três hábitos. No dia dois, quatro. No dia três, só um. Tá? Aí, total de hábitos feitos ou total de alguma coisa que você queria fazer. Aí, aqui, ó. Vamos voltar lá pra tabela, como eu disse. Dá pra você editar, ó, aqui dentro também, ó. Você vai ter todos esses campos. Você pode vir aqui, ó, e fazer as mesmas edições. Só que eu gosto mais de fazer edição em formato de tabela. Então, eu sempre ponho uma tabelinha no final. Agora, a gente quer o quê? A gente já tem o link, beleza? Tá na mesma tabela, de boas. Mas agora eu quero outro valor. Eu não quero só o total de tarefas. Eu quero o total de hábitos também. Então, a gente vai querer aqui, ó. Hábitos, né? Vai ser o total. E, de novo, isso vai ser um roll-up. Porque eu quero pegar esse valor lá de outra tabela. Ele não tá aqui, ele tá em outro lugar. Vem pro lapinho. Escolhe a tabela de link. Escolhe o... Hábitos agora, né? E o que a gente quer fazer aqui? Somar também a quantidade de hábitos que a gente fez. Talvez você queira contar todos os dias que você fez hábito, né? Em vez de ser o total de hábitos, a gente quer contar quais os dias que eu fiz hábito. E vamos dizer que no dia 3 eu não fiz os meus hábitos. Eu só fiz no dia 1 e no dia 2, tá? Então, ó, ele contou aqui, só que ele conta as linhas. Eu quero contar os dias que eu fiz. Então, eu quero contar o quê? As células dos hábitos que não estão vazias, ó. Contar não vazia. Count nor empty. Pronto. Então, agora, ó, contando só 2. Então, tiveram 2 dias desses 3 em que eu fiz os meus hábitos, tá? E aí, ó, a gente pode fazer a mesma coisa. Vamos só duplicar esse aqui. Então, você vem aqui, ó, clica na coluna e vem aqui, ó, em duplicar. E aqui, esse é total hábitos. E a nossa equação vai ser diferente. Então, agora aqui... Dias de hábitos ou dias com hábitos completados ou o que você quiser dizer. E aqui eu não quero mais formatar o total. Agora eu quero formatar o hábitos, né? Que é o novo, a nova coluna que a gente está trabalhando. Pronto. E aí, de volta para a propriedade, você vem aqui e, ó, ele já está com as coisas marcadas. Ah, é porque a gente está na tabela. Perdão. A gente tem que vir para a galeria. As visualizações são diferentes em cada formato, tá? Então, você tem que ir para a galeria, que é onde você quer formar. Vem em propriedades. E aí, marca agora, ó. Você quer o total de hábitos também. E aqui está. Ah, mas esse quadrado grande em branco, eu não quero botar nenhuma foto nele. Nenhuma imagem. Então, vem no propriedades e põe aqui, ó. Card preview, none. Nenhum. E aí, você vai ter só um bloquinho com as informações que você quer visualizar, tá? Toda a mágica está acontecendo por conta dos links, né? Você está fazendo os dados aqui em uma tabela e aqui você está completando. Aí, não. Ah, na verdade, no dia 3 eu fiz dois hábitos. Pronto, olha. Já atualizou ali automaticamente. No dia 1, na verdade, eu cumpri 10 tarefas. Opa. Direto. Já atualizou aqui, tá? Então, é assim que você faz os links. É assim que eu fiz os links de todas as coisas para os cartões e para os meus bancos de dados. Para eu poder calcular os pontos, para eu poder pegar a informação de outro lugar. Enfim. Todos os bancos de dados têm isso. Se você baixar um deles, você pode ir mexendo aí na tabela e modificando para o que você quiser. E vendo como ele funciona também, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que tenha sido útil. Tenho certeza que muita gente vai usar isso aqui para fazer templates e dashboards e páginas incríveis no Notion. Se fizer, marca lá no Instagram ou em outra rede social. Tem os links aqui na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E até lá. Mantenham-se criativos. Tchau, 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 tchau.